Divani por Rafa Carvalho hoje, o Rafa participando do programa para falar de duas colorações e conversando com ele ele falava que isso é uma tendência anos 80, anos 70, anos 80 está na moda, na confecção. Agora a gente vai ver que isso também migra para cabelo e maquiagem. Tudo bem Rafa? Tudo bom. É isso mesmo? Isso mesmo, isso é uma tendência que vem forte para o inverno, que são esses cabelos mais, os louros mais platinados, os ruivos e os marrons mais quentes, mais acesos, mas tudo com essa, não deixa de ser modernizado. Porque tanto ruivo, a gente fez um ruivo, mas ele não é só ruivo, ele tem luminosidade, ele tem balanço. Não é uma cor chapada. Não, é uma coloração global inteira. Mexa aqui para a gente ver. Ele tem vários, você vê várias tonalidades. Ele começa num tom mais frio e termina num tom mais quente. Ele começa mais escuro e vai clareando isso. Isso, vai clareando. Eu trouxe flashes de luz nesse ruivo. É o mesmo tom, mas ele tem flashes de luz, ele tem luminosidade. Em contraste com a pele dele, é branca, deu um efeito super bonito. Exatamente. Por que a gente opinou por isso? A gente fez todo um estudo antes, né? Porque ela era loura. Nós temos as imagens aí, porque eu fiquei impressionado. Ela era loura... Ela tem um louro natural, um louro médio natural, e ela fazia mecha loura no cabelo. Fica bom, fica ótimo. Ela tem pele branca, tem olho claro. Mas ela queria o quê? Deixar o olhar dela mais expressivo. Ela tem um olho azul, mas no cabelo loiro ele apaga um pouco. Então, o que eu sugeri pra ela? Vamos esquentar. O que é essa esquentada? Subir esse tom pra um cobre, que é uma cor que tá super na moda. No inverno vai usar mais ainda, mas não num cobre comum. Num cobre com luminosidade. Eu fiquei impressionado que ela saiu do louro, foi pro ruivo, que é uma tendência super forte. E com a contraste de pele, dá a impressão que é natural, não ficou artificial. Justamente por isso. Ela tem uma pele clara, ela tem de sarda. Ela pode fazer isso, não é todo mundo. Exatamente. Eu sempre falo assim, pega uma foto sua de quando você era criança. Isso é a cor que mais vai ficar bom pra você hoje. Ela, provavelmente, quando criança, tinha um cabelo mais claro, mas não era extremamente loiro. Então, ela pode usar esse cabelo mais quente. E o olho ficou muito bom mesmo. Exatamente. Então, a gente acendeu a pele, acendeu o olho, apareceu mais o olho dela. E sem contar que ficou natural. Por quê? Porque não é uma cor chapada, é uma cor que tem luminosidade. Eu trabalhei com flashes de luz, com mecha. Então, assim, ela tem uma cor única, mas ao mesmo tempo não tem uma cor única. E é esse que é o charme, esse que é o bacana. Já a outra modelo nossa, ela era loura, continua loura. Daí você deixou ela platinada, é isso? Exatamente. Porque as imagens antes, dá pra ver que ela tinha nexas, uma coisa assim. Esse é o louro que todo mundo quer. Por quê? Porque é um louro que é extremamente claro, mas não é acinzentado. É louro de verdade. Essa tendência que vem agora pro inverno, não é nem uma tendência só de inverno. É uma tendência que as mulheres vêm buscando. Lá na Rouge usa o cabelo nesse tom. Exato. Que é uma blogueira super conhecida, que todo mundo gosta. Só que assim, a maioria das pessoas acham, ah, eu quero um cabelo branco acinzentado. Não é o cinza. Isso é um cabelo manteiga. Isso é uma coisa, branco acinzentado é uma coisa. Isso aqui é o louro manteiga. É um cabelo platinado. Que se usou muito e agora ele volta com força total. Já esse cabelo mais acinzentado, ele vai ficando. Não que é pra quem gosta, pra quem usa. Não, eu entendi. Mas normalmente as pessoas vão pra esse tom de acinzentado porque não conseguem chegar nessa tonalidade. Exatamente. Isso aqui é uma tonalidade muito natural. Exatamente. E ela é branca também, também combinou. Isso, porque é a mesma história da outra modelo. Eu analisei a pele dela, ela tem uma pele fria, ela pode, ela tem um fundo de clareamento do cabelo natural dela, que dá pra chegar nesse tom sem ressecar, sem agredir. Você pode pegar no cabelo, no cabelo tem movimento, tem brilho, tem maciez. Tá gostoso. Porque ela é russa. Exatamente. Por quê? Porque ela pode, é o que eu sempre falo pra minha cliente, vamos buscar em você o que você pode ser. Você pode ser artificial, você pode ter um cabelo da cor que você sonha em ter, mas a gente tem que usar esse artifício em cima do que você pode... Da sua base. Exatamente. Porque eu não posso fazer esse cabelo num cabelo negro, num cabelo escuro. Jamais vai chegar nisso. Vai ficar laranja, vai ficar Joelma, Banda Calypso. Não vai chegar. Não vai ficar russa. Tem que ver o que você tem de base e em cima disso criar a melhor opção. Exatamente. Pra esse tipo de cabelo tem que ter essa base, tem que ter essa estrutura que ela tem. Porque você olhando aqui, esse cabelo combina, você diz que ela é loura natural. Ela é loura natural. Ela nasceu assim. É o platinado que você falou. Quando ela era criança, ela tinha esse tom de cabelo. Aí com o tempo vai escurecendo. Daí foi escurecendo, foi escurecendo. Hoje ela tem o cabelo dela de infância de novo. Entendeu bem. Porque a gente usou justamente isso. Essa técnica de visagismo, seguindo o tom da pele, seguindo, pegando lá no passado o que que... Isso dá pra ser feito em você. Porque não adianta você querer ter um cabelo bonito, um cabelo loiro, um cabelo ruivo, um cabelo marrom, vermelho. Não importa a cor. Sem você ter estudado a tua pele, o que você já teve de tom lá atrás. Porque é isso que vai te limitar. E a gente não tem essa lembrança de como era na infância. Não. Você esquece isso. Exatamente. Daí você chega e você quer um cabelo, por exemplo, usando a Lala Rouge de novo. Ela, as fotos de infância dela, você vê, ela era loira do jeito que ela é hoje. Então ela pode ter esse loiro, como a nossa modelo aqui. Então assim, é isso que eu sempre falo pra minha cliente. Vamos, você pode, tudo aquilo vai ficar bem em você, dentro daquilo que você me permite. Porque daí o que acontece? Os cabelos ressecam, quebram, ficam espigados. Não fica na tonalidade. Não fica na tonalidade. Fica artificial, porque ela tem um cabelo muito escuro, ela quer ficar muito loira. Ou ela tem uma pele muito amarela e ela quer ficar ruiva. Não dá certo. Então tem que ter essa sequência. A menina da novela... Marina Ruibabosa. Não a Marina Ruibabosa, que ela é natural. A Jo, a Jo... A Jo, a pessoa. A do Gêmeos. Ela tem o cabelo extremamente vermelho, mas a pele dela é gelada, é branca. E ela tá sempre com um batom forte. Por isso que a gente colocou esses batons fortes nelas. Porque quando você tem um cabelo com impacto, um louro bem natural, como o da nossa modelo, um ruivo, um vermelho, você tem que estar... Se você não tá produzida, você tem que estar com o bocão, você tem que estar com... Não se com ar de morta. Sim, porque isso não te apaga. Você morre. E a ideia, justamente, é diferente. Você tem que estar diva, tem que estar com cara de diva, produzida e com uma cor bacana, um batom bacana no inverno, que você vai arrasar com certeza. Muito bem. Você vai cumprir mais algumas imagens aí, pra você ver que é possível. Mas isso que o Rafa falou é muito importante. Tem que ter um estudo. Aí a coisa vai acontecer e você vai sair feliz. Você não só fica bonito no dia, depois o loiro começa a fazer rinçagem pra ficar cinza, pra quebrar o amarelo. Então isso são só renemos. Aí não quebra o amarelo, quebra o cabelo. Quebra o cabelo e não fica a cor que você queria. A não ser que você queira cinza, né? Mas nós estamos falando outra história. Esse louro platinado é possível desde que você tem uma base, enfim, tudo isso. Se você quer um bom profissional que entende de tudo isso e vai te explicar direitinho, nós indicamos o Rafa e toda a sua equipe. Você vai ficar com mais algumas imagens aí pra você ver. e que isso são duas tendências dos anos 80, que vem muito forte nessa estação. É isso mesmo? Obrigado, sucesso. Obrigado, eu. Vem aproveitar e desfrutar dos melhores profissionais da beleza. Veja, sinta, acredite. De Vani Cabeleireiros, por Rafa Carvalho.